Isso aqui é dentro do curso A Plataforma, tá? São mais de 40 horas de conteúdo, né? E como eu tinha falado pra você, né? Eu tenho aqui as aulas explicando de forma prática, tá? Então eu vou pôr uma aula aqui, ó. Vamos pegar aqui, esse aqui, exercício motor, ó. 3, 4, Fá, 2, 3, no começo do curso eu começo explicando assim, colocando a cifra. E o que significa, tá? Aqui na aula 1 vai ter uma explicação de como que funciona o sistema de cifras e tudo mais, entendeu? Como que é lido. Mas aí, isso aqui na aula 1 pra depois a gente continuar e sempre dando ênfase à leitura, tá? Então assim, as aulas elas trabalham bem a questão prática, tá? Então aqui, ó, já é um dedilhado sendo trabalhado, por quê? Quando a gente tá tocando com cifra, não tem na cifra dizendo qual dedilhado você vai fazer, né? Então fica uma coisa subjetiva, tá? Então você tem que conhecer vários tipos de dedilhados, entendeu? Pra conforme na hora que você for tocar, você encaixar o dedilhado que você acha, que você acredita que vai dar certo com aquela música, tá? No começo do curso aqui, eu trabalho só um tipo de dedilhado, pra pessoa ir melhorando, troca de acorde e tudo mais, entendeu? Pra depois, aqui mais pra frente, a gente vai ver os padrões do dedilhado, depois os módulos que vão vir. Vão ter outros padrões, como criar dedilhado, como enfeitar, como usar a escala dentro do dedilhado, entendeu? Fraseados. Aqui, ó, é uma aula sobre inversão de acordes, tá vendo? E agora, começando pelo Mi, que é a nota dele. Eu trabalho a questão bem prática, tá? Essa é a primeira inversão, ok? Que é mesmo pra quem não lê partitura, ou nunca tocou na vida, vai conseguir tocar partitura, tá? A gente tem aqui três notas, tá? Essa é a fundamental, ok? Muita gente questionava, né? Se eu ia conseguir explicar. Essa é a terça. Formação de acordes sem usar partitura, tá? Se eu começo o acorde pela terça, tá? Vamos lá. Então, ó, a aula de worship, que é o estilo que o pessoal tá tocando hoje, né? Tá vendo? Aqui, você pode ver que tem aqui um diagrama. Em algumas aulas eu uso esse diagrama. Então, assim, esse aqui é o piano pé. Vamos continuar aqui. Aí vai vir aqui. Deixa eu fechar. Módulo 2, que são arpejos, levadas, estilos, entendeu? Aí aqui tem um curso de dedilhados aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o padrão 4 do dedilhado aqui. Bom, agora nós vamos ao nosso quarto padrão. 3, E, 4, E, 3, E, 2, E, 3, E, 3, E, 3. Esse exercício, depois, na apostila, vão ter todos esses exercícios aqui, tá? Em partitura, ok? Ó, harmonia moderna. Formação de acordes, tá? Aqui tá a escala diatônica. São feitos acordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que se pensa pra fazer o acorde? Acorde aberto. Tríade diminuta. Aí tem uma matéria aqui chamada chord melody, tá? Que é o quê? Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar aqui uma forma de inserir a melodia dentro do acorde. É diferente de você fazer um acorde com a mão esquerda e a melodia com a direita. Aqui, literalmente, a melodia faz parte do acorde. Ok? Vamos analisá-la. Sol na posição aberta, por quê? Porque essa nota da melodia ficou na ponta. Então, eu faço toda essa explicação pra gente chegar aqui e poder estudar isso aqui, tá? Que a gente não chegou nem na metade do curso ainda, tá? Notas de passagem, trabalhados por graus, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Tem bastante material. Tem mais de 40 horas de conteúdo aqui, né? Notas de passagem em acordes maiores de primeiro... E eu tô gravando mais pra dentro do curso, tá? Aqui, ó, aplicação de notas de passagens e leaks sobre uma música. Então, como eu te falei, como a cifra é subjetiva, Então, você tem que ter um vocabulário pra ir tocando com cifra, entendeu? E aqui eu mostro isso. Eu vou tocar aqui. Tocando aqui uma música, né? Aplicando algumas técnicas. E depois, durante essa aula, eu vou explicar tudo que eu usei, tá? Em várias partes do curso eu faço isso aqui, entendeu? Vamos ver... Ah, depois vem as tétrades... Ah, um dedilhado especial com notas de passagem... Ó, que são tudo ideias de notas de passagem... Pra você ir melhorando o dedilhado, tá? Então, criaremos um exercício em cima disso aqui, para os alunos do curso. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Que aqui no estudo da harmonia funcional... Ah, mas aqui vai ficar muito... A gente vai trabalhar muito a questão do jazz, né? Da harmonia mais sofisticada, tá? Ó, aula adicional, aplicação de leaks sobre a música quieta minha alma. Vim para adorar-te. Tem aplicações aqui também, entendeu? Sempre tendo esse cuidado, ó... Vim para dizer que és meu Deus... De mostrar como que se aplica o técnico... Você pode fazer assim, tá, ó... Porque muitas vezes tem curso que até ensina as técnicas, mas não mostra a aplicação delas, tá? Aqui, ó, para rearmonização, quem quer estudar rearmonização... E vai avançando, tá, ó... Cluster, que é uma matéria também de harmonia... Reharmonização com 2, 5, 1 e sub-5... É... Tem um tema... Que agora... Deixa eu lembrar aqui onde que tá esse tema... Eu acho que é até aqui, viu? Aqui, ó... Também serve, tá? Deixa eu ver se eu ver aqui... Muito, tá? É muita aula... Até eu já gravei tanta aula que... Às vezes eu até me perco aqui, viu? Deixa eu procurar aqui... Tinha uma aqui que eu queria mostrar, mas... Não consigo lembrar onde é que tá a aula... Aqui... Acho que é essa aqui... Ó, aqui tem um tema, tá, que eu toquei... Como prometido... Isso aqui é uma rearmonização... Eu tô aqui para explicar a harmonia... Que é a aplicação de elementos de rearmonização, tá? No vídeo promocional que foi ao Facebook semana passada, ok? É... É uma harmonia em dó por essa harmonia, ó... Isso aqui tem toda a explicação de tudo que eu usei para tocar, como eu pensei, entendeu? E fora isso aqui... Ó, ainda tem muita aula para baixo aqui, muita coisa a ser estudada, entendeu? É... Tem bastante conteúdo, tá? A apostila do curso, ela tá aqui... Eu vou baixar ela aqui... Essa é a apostila do curso, né? Então, os exercícios vão assim, tá vendo? Pra quem lê... Porque assim... É... Antigamente não ia, tá? Mas como eu tenho muito aluno que veio do erudito... Eles me pediram para adicionar as partituras dos exercícios... Então... Eu vou colocando aqui, entendeu? Ó... Porque aí aquele que já lê partitura, ele consegue acompanhar... Eu vou falar a real pra você, tá? A ideia do curso é a pessoa não precisar nem da partitura, entendeu? O aluno, ele usa a partitura aqui pra estudar... Mas o foco do curso é a pessoa tocar... Fazer... Criar os dedilhados sozinho, entendeu? É... Conseguir desenvolver essa questão, tá? Então, você vê... Eu coloquei a partitura aqui, ó... E coloquei também aqui o desenho dos acordes... Pra quem não lê, né? Tá? Aí, ó... Os dedilhados... Levadas de forró... De rock... E tudo mais aí... Tudo escrito, tá? Vou dar uma passada aqui rápida... Então, é isso aí, tá bom? Aí, qualquer dúvida... É... Você pode perguntar aí qualquer coisa que... Que eu vou estar respondendo, tá bom?